Boa noite pessoal! Tavam sentindo falta já da gente gravando vídeo aqui no YouTube. É que eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos com a nossa principal responsável pelos vídeos, né? Meio afastada aí uns dias, mas semana que vem já tem surpresa com ela aqui no YouTube, tá bom? A Bárbara tá se recuperando aí de uma cirurgia, mas logo ela vem aí com a gente. Hoje a gente vai gravar um vídeo porque assim, a gente tá vindo de uma semana muito especial, né Rafael? Com certeza. Como todo mundo já sabe aí, a gente recebeu a premiação de diamante da Caixa Econômica, que nos coloca aí entre os melhores correspondentes da região, né? Então como correspondentes da Caixa, hoje nós estamos assim muito felizes de ter conseguido alcançar esse prêmio que somos correspondente diamante, né? Então, em específico, a gente quer encerrar a nossa comemoração aí, né? Todas essas festividades. Fazer esse vídeo agradecendo as pessoas que nos ajudaram a chegar lá, né? O Rafael vai começar aí com os agradecimentos, né Rafael? Sim, foi um semestre bem intenso, de bastante trabalho, nós temos muitos agradecimentos, muitas pessoas a agradecer. Primeiramente a nossa equipe, né? Que trabalhou com a gente todo esse semestre. Jaqueline, a Grazi, o Hernani, o Natan, a Bárbara, enfim, toda a nossa equipe. A Leriel também nos ajudou bastante. O Wagner. Mais o Wagner. São tantos parceiros, tantos colaboradores que eu acabo até esquecendo um pouco. Mas enfim, o nosso muito obrigado pela nossa equipe, que é maravilhosa, que nos apoia, que nos suporta, que atura a nossa demanda, o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. É isso aí, a nossa equipe é nota mil, não é nota 10. A gente quer agradecer também a todos os nossos parceiros, a todas as imobiliárias, corretores de imóveis, que confiam no nosso trabalho. Sabem que a gente é muito correto naquilo que a gente faz. Então a gente tem muitas imobiliárias, muitos corretores de imóveis, que trazem os seus financiamentos e suas vendas aqui pra gente fazer. Então a gente quer agradecer imensamente, agradecer de coração, pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. E, mais importante, a todos os nossos clientes que nos visitaram, que vieram aqui fazer o seu empréstimo, fazer o seu financiamento, abrir sua conta, contratar o seu consórcio, enfim, que passou aqui tomar um café, trocar uma ideia, enfim. Todas essas pessoas que nos visitaram, que confiaram no nosso trabalho, que participaram da realização do seu sonho, da casa própria, do seu empréstimo. Muito obrigado mesmo, tá? Queremos agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores, todos, todos. E eu, em especial, quero agradecer a Caixa Econômica, né? Aos nossos gerentes que passaram pela nossa vida, cada um dando o seu conhecimento, nos ensinando. A nossa antiga supervisora de canais, a Alice, que foi uma pessoa maravilhosa, que nos ajudou muito. Então, agradecer a cada pessoa, que de uma forma direta ou indireta, nos ajudou a conquistar esse lindo diamante. Gente, não é verdade, não é esse lindo diamante. Diamante, é lógico, é um título alusório, é uma pedra de valor, né? Para dizer o quanto é valioso. Esse diamante eu ganhei das minhas meninas aqui, que trabalham comigo. E eu amei o meu presente. Mas ele vai ficar aqui com a gente por muitos anos. E nós vamos continuar sendo diamante. Gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E você já sabe, né? Se você quer ser bem atendido, se você quer ter um financiamento, uma conta corrente, qualquer produto da Caixa, ou comprar o seu imóvel, vem para a Rafa você também. Vem. 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 Abertura